Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Olá pessoal, boa tarde. Para quem segue Ziluca Magro nas redes sociais, sabe que ela é bem família, né? Não poderia ter sido diferente com o pai dela nesse último dia dos pais, ela dizendo que pai é sinônimo de proteção, de força, de amor, de heroísmo. Todos os pais são os melhores do mundo porque cada um deles reflete os ensinamentos, as lutas, a força, todo amor que dedico a seus filhos. Ela fala que quando ela era pequena, ela achava o pai dela um super-herói e hoje ela tem certeza que ele sempre foi o herói da casa. Ela fala, parabeniza o pai pelo dia dos pais. E também hoje, gente, ela é bem família, né? Saiu nas redes sociais que a Ziluca Magro apagou todas as fotos com o seu namorado, que casal, né? A foto dos dois juntos das redes sociais dela. É verdade, eu fui olhar, não tem mais nenhuma foto do Marco Rudiero no Instagram da Ziluca Magro. Mas o que diz a reportagem é que ela deixou de seguir o Marco e o Marco deixou de seguir a Zilu. Mas eu fui olhar nas redes sociais, nenhum dos dois se deixaram de seguir. A Ziluca Magro continua seguindo o Marco Rudiero. Mas ela apagou, sim, gente, todas as fotos que existe de casal aí entre os dois do Instagram dela. O Marco Rudiero deu ali uma... ele disse que ela apagou porquanto que, às vezes, tem comentários nas fotos que não é do agrado, né, dos dois. Então, ela teria apagado. E, segundo a jornalista Keila Gimenez, os dois estariam passando, sim, por uma crise. Ela diz, a jornalista, que uma amiga do casal confirmou a história e disse que a situação atual entre os dois é bastante complicada. Isso porque a Zilu e o Marco estariam incomodados em ver um namoro à distância. Tanto que a gente não vê mesmo, gente, foto nem de um nem do outro juntos nas redes sociais ultimamente. Então, há esse rumor novamente de um término entre Zilu Camargo e Marco Rudiero. Claro que a gente só vai ficar sabendo quando um ou outro vir nas redes sociais e falar isso daí. Mas, também, há uma situação dizendo que ela apagou essas fotos porque ela se sente incomodada de certos comentários nas fotos. Também houve, também, hoje, uma reportagem falando de uma suposta traição. Marco Rudiero disse que não houve traição, que ele não largou da Zilu, que a Zilu não largou dele, que eles estão juntos. Mas, tá aí, gente, a gente não vê mais fotos dos dois. Acho que isso forma-se uma situação de haver rumores nas redes sociais de um término. Ainda mais Zilu tendo apagado, sim, todas as fotos em que há ele e o Marco Rudiero nas redes sociais dela. Mas, eles continuam se seguindo até o momento que eu olhei, tanto nas redes sociais dela quanto dele. Mas, tá aí, a gente gosta, né, gente? Quando a gente gosta de um casal, a gente gosta de ver posts, tanto de um quanto o outro, falando de amor, falando de carinho, de cumplicidade, que eles estão juntos, que eles estão namorando, não é mesmo? Quando a gente não vê, a gente sente falta e a gente gosta, né, de saber que está tudo bem. Mas, faz tempo mesmo que eles não colocam nas redes sociais fotos juntos. E a Zilu sempre em um lugar e o Marco Rudiero em outro lugar. Tanto que ele tem postado esses tempos atrás que ele estava no interior de São Paulo. Ok, gente, é isso que eu queria falar da Zilu Camargo. Mas, que a gente torce para que isso seja somente boatos. Mas, claro, se eu souber alguma coisa, eu venho aqui contar para vocês que a gente gosta do casal Marco e Zilu. Ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo. Tchau, tchau.